Música Quando se está com diarreia, as refeições devem ser leves, fáceis de digerir, e em pequenas quantidades, utilizando alimentos como canja, purê de legumes, mingau de MA e ZNA e frutas cozidas, por exemplo. Música Além disso, durante o tratamento para diarreia, é fundamental beber água, chá, sucos de frutas coados e água de COCO na mesma proporção de água perdida nas fezes, para evitar a desidratação, que pode provocar complicações como diminuição da pressão e desmaio, por exemplo. Música Veja a lista de alimentos em como parar a diarreia mais rápido. No ponto no vídeo a seguir, nossa nutricionista dá dicas rápidas e fáceis sobre as refeições, para consumir durante a diarreia. Música Cardápio do que comer na DIA RRI Um exemplo de cardápio, para fazer quando se está de diarreia, pode ser dois pontos, primeiro DIA, segundo DIA, terceiro dia, café da manhã, chá de camomila com folhas de goiabeira, e açúcar mingau de arroz, pão francês, e suco de goiaba coado, almoço, caldo de canja coada, canja com cenoura, arroz cozido com frango cozido e maçã cozida para sobremesa, lanche, peraçada, bolachas, maizena, e chá de camomila com açúcar, banana, e mingau de maizena, jantar, purê de abóbora e batata cozida, purê de cenoura com batata cozida e maçã cozida, purê de cenoura, batata e abóbora cozidos e maçã, sangue ASSAD, é importante lembrar, que se houver sangue nas fezes, febre ou se a diarreia persistirem a idosos e crianças, deve-se procurar o médico, para identificar a causa do problema, e iniciar o tratamento adequado. Remédios caseiros que combatem a DIA, RR e EIA, alguns remédios caseiros, podem ser usados juntamente com os cuidados, com a dieta para combater a diarreia, como 2. Chá de camomila . Xarope de maçã . Chá de goiabeira . Suco de maçã . Água de arroz. Esses remédios naturais acalmam o intestino, e ajudam a prender as fezes, controlando as dores, e a diarreia. Veja como preparar cada um clicando aqui. Quando é preciso tomar remédios da FARM Acento Agudo C e A se a diarreia for grave e persistir por mais de uma semana, se houver febre ou sangue nas fezes, ou se a diarreia for em crianças ou idosos, o médico deverá ser consultado para avaliar a causa do problema e evitar possíveis complicações como desidratação e desmaios. Nesses casos, o médico poderá prescrever medicamentos COMO e MOZEQ, DIZEQ, VIDE e antibióticos. Além disso, também pode ser necessário tomar medicamentos probióticos, para recompor a flora intestinal, como o floratil e sincapis. Tipos de DI, R, R, E, E, A, a diarreia, é caracteriza por aumento na frequência das evacuações por dia, as quais acontecem COMO e fezes bem amolecidas ou líquidas, que muitas vezes causam urgência, para ir ao banheiro e dor abdominal. Além disso, vários tipos de diarreia, especialmente a infecciosa, podem causar febre. No entanto, de acordo com a frequência das evacuações, e com a causa, as diarreia podem ser classificadas em dois pontos. O uso de diarreia, a G, U, D, A ocorre durante um curto período de tempo, normalmente de 2 a 14 dias, e o seu tratamento, é feito retirando da dieta ou alimento ou remédio causador da diarreia. Ela normalmente é provocada por uma má absorção de algum nutriente, como a lacutose e a frutose, mas a causa também pode ser o uso de medicamentos como antiácidos, laxantes e suplementos nutricionais. A diarreia intensa pode causar outros problemas, como as fissuras anais, que devem ser tratadas usando pomadas cicatrizantes. Saiba mais sobre o tratamento e saiba, como tratar as fissuras anais. Diarreia CRO Acento Circunflexo N e CA A diarreia crônica surge, quando as evacuações líquidas e constantes, duram mais de duas semanas. Nesses casos, é comum o médico pedir exames de sangue, de fezes ou colonoscopia, para investigar a causa do problema. Música Esse tipo de diarreia pode ter diversas causas, como infecção por vírus vírgula, bactérias ou protozoários. Doença inflamatória intestinal, colite ulcerativa, pancreatite crônica, vírgula doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, TNMOR no intestino, doença CLH e outros. Música O tratamento para diarreia CRO Acento Circunflexo N e CA é feito com base NO diagnóstico correto da causa do problema. Diarreia NFSC e OSA Diarreia Infecciosa, é um tipo de diarreia aguda, mas que é causada por micro-organismos como vírus, bactérias, fungos ou protozoários. Ao contrário da infecção alimentar, na diarreia infecciosa a alteração na alimentação, não melhora o quadro da doença. Nestes casos, é comum o aparecimento de febre e é acento agudo necessário ir ao médico, para fazer exames de sangue e de fezes para identificar a causa do problema e tomar a medicação adequada. Quando ir ao ME Acento Agudo D e CA é importante estar atento aos sintomas e procurar ajuda médica caso surja um ou mais dos fatores abaixo. 2. Se a diarreia deu RAR mais de uma semana. Se o paciente APRESNTA R sinais de desidratação, como boca e pele secas, pouca urina, fraqueza e indisposição. 3. Veja mais sintomas aqui. Dor abdominal forte e persistente. Fezes escuras, ou com sangue. Febre alta. 4. É importante lembrar que a diarreia é mais grave em crianças e idosos, e por isso deve-se ter cuidado. Redobrado nestes casos, procurando ajuda médica, se a diarreia persistir por mais de 3 dias mesmo com a mudança na alimentação. Ouro recém apresenta. E aí